É bem verdade que ele tem um melhor índice, vamos ser justos, tá correta a tua observação, hoje ela não entrou. O erro, em função do erro de passe que nós tivemos nessa bola, em função de ter saído na frente da marcação do São Caetano, mas nós, por nós mesmos, nós não tivemos essa qualidade, mas é bem verdade que ele fez 10 gols também tendo essa possibilidade, também tendo essa criação um pouquinho atrás, para que ele pudesse. Hoje não entrou, a criação também, a penúltima bola não entrou, não teve essa possibilidade. Então vamos olhar em cima do contexto e retomar também um padrão normal para que as coisas aconteçam.